Desta vez não tem mais jeito, vou sair Posso até me arrepender por te deixar Tô cansado de viver só pra você De fazer suas vontades te agradar O que era amor, o nosso amor virou amizade Eu não posso me enganar assim, pra que tanta maldade Se me toca já não sinto o mesmo dia que antigamente Se eu deixar você será melhor, melhor pra gente Eu vou mudar o rumo, mudar a minha vida Chega de sofrer por alguém que só quer me ver chorar Sei que será difícil te deixar pra trás Vai doer, eu sei que vai, mas não quero mais O que era amor, o nosso amor virou amizade Eu não posso me enganar assim, pra que tanta maldade Se me toca já não sinto o mesmo dia que antigamente Se eu deixar você será melhor, melhor pra gente Eu vou mudar o rumo, mudar a minha vida Chega de sofrer por alguém que só quer me ver chorar Sei que será difícil te deixar pra trás Sei que será difícil te deixar pra trás Vai doer, eu sei que vai, mas não quero mais Eu vou mudar o rumo, mudar a minha vida Chega de sofrer por alguém que só quer me ver chorar Sei que será difícil te deixar pra trás Vai doer, eu sei que vai, mas não quero mais Vai doer, eu sei que vai, mas não quero mais Vem me ver, eu sei que vai, mas não quero mais Como eu te amei Ou se existe amor maior que o meu Não saberei Se existir Por favor não diga Pois o amor maior que o meu Não há em sua vida Amor Por você eu seco o oceano Por você derramo todo o pranto Por você a minha vida É mais viver E assim eu vou levando a vida Cada dia mais apaixonado Quero ter você por toda a vida Do meu lado Por você eu seco o oceano Por você derramo todo o pranto Por você a minha vida É mais viver E assim eu vou levando a vida Cada dia mais apaixonado Quero ter você por toda a vida Do meu lado Sei que vou sofrer Se um dia te perder Não sei o que faço Será o meu fracasso Será o meu fracasso Fracasso Não sei o que faço Eu vou levando a vida For você a minha vida